Aspirante oficial de cavalo do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Permissão para entoar a oração do cavalariado. Juga a sabência, o velho ador quebrado. Sentir falta a coragem de um leão. Digo, Tintão! Digo, Tintão! Erraste a vocação! Erraste a vocação! Para trás! Para trás! Chore, Tintão! Chore, Tintão! Chore, Tintão! Não serás nunca! Não serás nunca! Unca, Cavalariano! Unca, Cavalariano! Abreuano! Uma! Tintão! Veja, Tintão! Um... Se inscreva no canal. Com muito orgulho, entregamos a Boina Preta aos nossos 231 soldados que incorporaram no nosso regimento depois de terem vencido todas as etapas da seleção do alistamento militar e enfrentaram a nossa instrução individual básica, um período de 10 semanas ininterruptas de instrução, realmente com muita exigência, muito esforço, instruções sobre sol e chuva, dia e noite, com muita exigência física.